Os caras capricharam na produção, hein? Foi coisa de cinema, naviozão afundando E o povo tentando salvar o isoporzão cheio de Skol E aquele capitão que não quis levar a cerveja Mas aí os caras se viraram e se deram super bem Pera aí, mas também aí é sacanagem, deixar Skol pra trás, meu velho De que jeito, me fala? Skol faz parte da galera O capitão é o desalmado mesmo, tá? E os caras no iceberg lá pegando a cerveja no final, hein? Será que tá gelado? Guardadinha! Guardadinha embaixo do rabo da foca Tava trincando, com certeza absoluta E no final das contas, o que importa, a galera, é estar junto com o pessoal, com a galera E se tiver Skol gelado, então, melhor ainda É isso aí, boleta, se tem galera, tem Skol Vamos fazer aqui o nosso já tradicional brinde Skol Um por todos e todos por uma E claro, ó, se for dirigir, não beba, hein? Muito bem, muito bem Skol, um por todos, todos por uma Uma Todos por uma Gostoso Palazes Sérgio Marrons Muito bem Polvilhinho, a peça do polvilho Sim Eu não vou dar ingresso Não? Eu me recuso a dar ingresso, porque é muito boa Obrigado Você foi assistir ontem Eu fui assistir ontem, segunda-feira Segunda-feira, é verdade A Amanda não foi A Amanda não foi Mas eu vou na próxima Eu não consegui chegar Eu, se você me permitir Eu estou vendo Se você me permitir, eu irei na próxima segunda Sim Porque eu achei muito boa e vi poucos defeitos E eu sou, eu estou ficando velho e ranzinza Não E todo velho e ranzinza precisa encontrar defeitos nas coisas Com certeza Então, na próxima segunda eu vou sem minha senhora Aí sim Eu vou sem a minha senhora Sim, vai sozinho Eu vou sozinho com os meus filhos Sim Para assistir a peça Pô, seus filhos são muito gente fina São Então, se você quiser comprar o ingresso para a peça do Polvilho É um, é muito fácil Como é que é? www.cesarpolvilho, que sou eu Sem o que sou eu www.cesarpolvilho.com.br 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 Lá tem um link para você comprar Direto para comprar via cartão de crédito, via cartão de débito, via Só, só esses dois Ou então, vai no teatro, na bilheteria mesmo, no Procópio Ferreira ali na Augusta É uma peça de humor e música Sim É, cesarpolvilho.com.br CBR Barra peado Sim O Robert quer falar o que, Robert? Ele vai imitar alguém, quer ver? Não Lá vai ele Sem imitar, sem graça Sem graça Ele taburou o coxô O que aconteceu? O coxô Não quer dizer nada, mas eu ouço vocês desde o início também E vou repetir aqui que vocês fazem parte do molde da minha personalidade Isso Tá morto Então você não tem personalidade nenhuma? Nenhuma Temos, temos E a gente faz parte de uma geração aí de Mike Tyson e Ayrton Senna E eu coloco o pânico no meu know-how aí também Caraca Mike Tyson Mike Tyson e Ayrton Senna Olha que responsabilidade A gente vai estar aí, você já tem na distância Mandar um beijo especial para uma pessoa especial Que é a Nils, a minha namorada Você é meio loucão, né cara? Meio? Muito, muito loucão É Você é bem loucão Ele tem um belo pamudiadão também Você tem auxílio ambulatório? Não, é a oficina saúde Você sabe o que é isso, né? Auxílio ambulatório? Não, tem plano de saúde Porque tem dois tipos de louco Tem o louco que precisa ir internado Não, não Precisa ir para o sanatório Que já não tem mais Não pode mais ficar em sociedade E tem o que tem Quando você recebe lá o médico que faz o negócio É aquele Que é do MSS Que precisa de auxílio ambulatorial Ou seja, dá um remedinho e deixa a turma Fica afastado pela caixa Você tomou nada, mas eu queria tomar Você fez terapia? Isso, é Boa Pode agradecer Como você percebeu isso? Eu sou um cara que... É o olho, né? É o olho É o olho, a pupila, né? Vai lá, agradecimento É esse aí, é para vocês Um beijo para minha namorada E eu me sinto em casa aqui Desde que eu ouço vocês Que... Não sei dizer É até emocionante falar sobre isso daí Mas vou me inscrever de novo para voltar Boa, boa Apareça quando quiser Obrigado, obrigado É um prazer tê-lo aqui, tá? Beleza Vamos embora? Vamos Amanhã? Você quer falar alguma coisa, Ivano? Leta Eu não Obrigado Não quer falar nada? Não, ele tá tweetando É que você não tô bem Tá tweetando Não tô tweetando Pô, vou esperar você parar de tweetar Estou tweetando É uma coisa muito importante Tweetar é um negócio Vê se eu tô tweetando Aí depois a gente conversa Vê se eu tô tweetando Aí depois a gente conversa, vai Olha pro meu Blackberry Olha pro meu Blackberry Olha meu smartphone Olha meu Blackberry de diamantes Vê se eu estou tweetando Eu sou Blackberry Deixa eu falar Você não quer falar nada? Não É porque hoje ele veio de preto defunto Amanhã quem nós teremos no pânico? Tomorrow Tomorrow Schumacher O Márcio Atala Ah, o Márcio Atala O Márcio Atala Ele é um cara de O Márcio Atala Ele já esteve aqui O Márcio Atala Da GNT, não é? Da GNT Ele faz um programa GNT Que é um programa bem-estar Que é o programa Ele é bonito Eu não sou nem vindo Então de bem-estar Eu não sou nem vindo Amanhã nós vamos analisar A vida do Bola Pô, tudo eu Nesse esferro Nesse programa, velho Bola, você é uma pessoa triste E amarga E daí? Cuida da tua vida Você é alegrona pra cacete Eu sou Muito bem Quando tem show O pessoal chama você Eu sou muito legal Eu sou muito legal Eu sou muito legal Eu fiz uma Vem a vida de outro Que inferno Tudo eu, velho Olha que você é chato Sou tudo eu, meu Amargo Vai te matar Suvaco marrom, vai, meu Eu tô me tratando Eu tô me tratando Passa a candida No suvaco Vê se melhora Eu tô me tratando Vem mulher sou eu Vem turista sou eu Vem o padre sou eu Vai pro inferno Vai você que é o problemático Que problemático é você Que nem família de direitos Você tem, filha Vai dormir, meu Mega busão Rouba o teu celular Você que tem problema Eu não tenho Mas isso daí Eu não tenho nenhum problema Eu tenho um amigo Eu tenho um trabalho Eu vou ter uma família bacana Eu sou tudo interesse Eu sou um amigo Eu sou um pacarão Eu sou 17 anos Gordinho open bar Graças a Deus Posso pagar pros meus amigos Eu não sou mendigo Igual você que vem chorando Eu pedi telefone aqui Eu nunca te pedi nada Nada Que é isso Você quis Você me deu o seu lado Que você quis Eu me arrumo 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 Cala a boca Tem camisa do Pânico Me dá uma Eu me arrumo 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 Você é pedinte Cala a boca Cala a boca Tem dinheiro Nem pra ir no cinema Você acha que é novinho Eu fico usando a camiseta Dual CW Eu sou novinho Eu tenho dinheiro Eu viajei e comprei Para, para, para Você é gordo Viajei e comprei Estou usando o casaco Da minha avó Pelo menos Estou usando mesmo Eu gosto Sou bom em casa O cachorro está deitado Pegou e veio com o casaco Pra trabalhar Eu sou bonita Eu sou muito ramos Você usa camiseta Eu não vou vir amanhã Estou avisando Eu e o Dinho Oro Preto Que a gente é roqueiro Nossa Que força Você e o Dinho Eu e o Dinho Caraca Só os loucos sabem Digo está na fazenda Olha que beleza O roqueirão Está ele o E o Viola Putz Juro por Deus É o seguinte gente Amanhã eu não venho Estou avisando Não, pera aí Se for mais motivo de chacota Eu não venho Não, é legal Então eu não vou Começar a falar de mim Eu vou embora Falar de saúde amanhã Eu não tenho saúde Vem que eu preciso Vá de saúde Vamos falar de saúde Fumo dois matos de cigarro Por dia Não faço nada Vou falar de saúde Não vamos tentar mudar Olha o cara Olha a saúde Tem que comer alfafa Com um groto de feijão E um grão de arroz E vai dormir Vou trazer uma picanha Com uma puta Com uma gordura Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Para pegar Acabou mesmo Acabou